Olá, que bom que você voltou para a limpeza de ouvido faz uns dois meses, mais ou menos, né? Certo, então você já está acostumada, né? Então vamos começar, você sabe que é um procedimento rápido, não dói nada, né? Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar limpando superficialmente o seu ouvido, tudo bem? Bom, vou abrir o algodão. Só uma limpadinha. Prontinho, vamos lá. Pronto, agora deste lado. Pronto, agora deste lado. Pronto, agora deste lado. Pronto, agora este para amolecer um pouquinho, tudo bem? Antes de começar a limpeza. Você vai sentir uma ardência, mas passa rapidinho, tudo bem. Pronto, agora este para amolecer um pouquinho. 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 Tchau. Prontinho. Agora sim. Vamos para o cotonete. Cotonete. Conexpecial. Tchau. Tchau. Vamos começar por este daqui. Vamos lá. 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 Tchau. Prontinho. Esse lado tava mais fácil. Bom, agora eu vou só ter certeza e ver se tá tudo certinho. Vou só verificar, tudo bem. Não vai doer nada. A pinça, mas tranquilo. Deste lado primeiro, é só pra ver se tem alguma coisa ainda, tudo bem? Se você sentiu alguma dor, você me fala que pode ser alguma infecção, tá bom? Tchau. 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 Pronto, tá tudo certo Agora pra finalizar Eu vou dar uma limpada Por fora, tá bom Doeu alguma coisa? Não, né? Eu vou usar esse lenço Humedecível Próprio Pra limpeza de ouvido Vamos lá Eu vou usar a minha mão mesmo, ela já está lavadinha, não tem problema. Vamos lá. Eu ia colocar a minha luva, mas ela atrapalha em alguns procedimentos que eu tenho que fazer aqui tudo bem, mas se está limpa, é normal, não tem nenhum problema. Vamos lá. Prontinho, agora vamos testivar. Vamos lá. 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 Prontinho. Orelha definitivamente limpa. Totalmente limpa. Então, daqui dois meses você volta para a gente fazer outra limpeza. Tudo bem, não deu nada, né? É, você já está acostumado. Então, é só marcar com a recepcionista. Isso, quando você vai voltar. Tudo bem. Obrigada a você. Obrigada a você. Tchau. 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 Tchau.